E nesta tarde o Secretário de Saúde concedeu uma coletiva de imprensa para falar sobre as medidas de segurança que o município passa a adotar para evitar o Covid-19. Confira. Aconteceu na tarde desta terça-feira uma coletiva de imprensa na Secretaria de Saúde para falar sobre o protocolo adotado pelo município de Erechim em relação ao Covid-19, popularmente conhecido como coronavírus. Há suspeita de um caso em Erechim, o qual já foi coletado material e enviado para análise. O paciente encontra-se em casa sob quarentena. No Brasil existem protocolos que devem ser seguidos. A partir do momento que se ficou sabendo da epidemia que estava acontecendo na China, a Vigilância em Saúde aqui do município tomou a iniciativa de chamar as instituições de saúde do município. Então foram chamados os quatro hospitais, foi chamada a coordenadoria. E nós sentamos e em conjunto elaboramos um protocolo operacional de como iríamos agir caso essa epidemia chegasse aqui no nosso município. Então desde então estamos monitorando a situação e a partir do surgimento desses casos no Brasil foram efetivadas algumas ações. Desde que surgiram esses casos, então fomos chamados pela coordenadoria regional de saúde, foram colocadas algumas atualizações em virtude do que estava acontecendo e foi solicitado a todos os municípios do estado, no caso nosso aqui da região, que elaborassem um plano de contingência mediante o que está acontecendo. Esse nosso plano de contingência está pronto, mas em virtude da atualização do plano estadual, estão sendo feitas algumas adequações para ser enviado ao estado na segunda-feira. Esse plano o que ele contempla? O que nós iremos fazer mediante um surto aqui no município? Então nesse plano nós temos que contemplar qual é a nossa estrutura de saúde, o que nós temos de unidades básicas, o que nós temos de leitos para agir mediante um aumento de casos. No momento aqui em Erechinho que existe, existe um caso suspeito, um paciente que veio dos Estados Unidos, esteve viajando por vários dias, quadro sintomático bem leve, mas em virtude da atual situação de pandemia, foi enquadrado como um caso suspeito, foi realizada a coleta de material e enviada ao laboratório referência, que no momento de ontem, a partir de agora, é o Laboratório Central do Estado, o LACEM. Então já está lá no LACEM essa nossa amostra e por já estar sendo processado lá em Porto Alegre, nesse laboratório, a nossa expectativa é que no máximo em 48 horas a gente já tenha o resultado dessa amostra que foi enviada. Em Erechinho, o município adotou medidas de segurança para atender pacientes que apresentem sintomas. As unidades básicas de saúde, bem como hospitais, já estão preparados para possíveis emergências. Eventos públicos com mais de 100 pessoas, por medida de segurança, estão sendo cancelados. O secretário de saúde, doutor Dércio Nonnemacher, fala que não há motivo para pânico e nem a compra exagerada de álcool gel e máscaras. As pessoas ficam muito inquietas, muito cestrosas em relação a que de repente vai faltar mercadoria, vai faltar álcool gel, vai faltar máscara, tudo isso nós temos tudo montado para que não falte. Agora, o mais importante não é o álcool gel, o mais importante é lavar as mãos com aquilo que eu falei, lavar sabão nas duas faces da mão, está entendendo? E manter hábito de higiene, ou seja, você falar não muito perto da pessoa, ou seja, não espirrar na cara do teu vizinho. Outra coisa, manter uma saúde, digamos assim, um hábito alimentar decente, consequentemente você diminui a possibilidade da população, porque isso é um vírus igual a transmissão da vírus da gripe. Só que ele tem, às vezes, ele está trazendo um transtorno muito importante no idoso. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande em relação ao idoso. Porque assim, só para te entender, as crianças tiveram um índice de morte de 0,2%, enquanto que o idoso é de 15%. É muito alto o índice, porque significa o seguinte, pelo lugar, porque nós, médicos do mundo todo, demoramos para fazer o diagnóstico do que é que, como é que seria tratada essa patologia. E agora se aprendeu alguma coisa, como não cometer esses erros, nós estamos começando a divulgar já, antes de ter a doença aqui, para ter os cuidados. Ninguém precisa se assustar com isso. Mas nós só vamos atender pessoas que voltaram de uma viagem, foram para a Europa, para os Estados Unidos, pessoas que têm sinais e sintomas clássicos de uma gripe com maior repercussão. É coletado o material, mandado para o centro de exame do Estado, e ele vai dizer se é a doença ou não é. Não é a doença, ele está descartado. Mas enquanto você não tiver o diagnóstico, nós recomendamos que ele fique recluso, ou seja, ele fique em casa. Se ele estiver trabalhando em empresa, a gente vai dar um atestado em 14 dias que ele fique em casa. Entendeu? Agora, se ele não tiver isso, ele vai ficar tranquilo que ele não vai pegar a doença. Em virtude do calor e ambientes gelados por causa do ar condicionado, podem ocorrer resfriados. Porém, o secretário destacou os sintomas como muito diferentes de resfriados e coronavírus. Na verdade, os sintomas são diferentes. Porque ele tem dores musculares, ele tem prostiação, ele tem, às vezes, falta de ar, que o equipado não tem. A gripe não dá isso, está entendendo? Então, aí começou a complicar. Se o cara tem falta de ar, tem que abrir o olho, que alguma coisa errada ele tem. E aí você vai fazer o exame do pulmão, você vai ter que estar aqui, ele tem um começo de pneumonia. Bom, aí ele tem que fazer um tratamento bem agressivo. Procure seguir as orientações básicas de higiene para evitar contato com o vírus. E em caso suspeito, entre em contato com a unidade básica de saúde do seu município. Procure seguir as orientações básicas de higiene para evitar contato com o vírus. E em caso suspeito, entre em contato com a unidade básica de saúde do seu bairro. Não deve procurar os hospitais, deve procurar as unidades básicas de saúde. Nossos munícipes devem procurar as unidades básicas de saúde. Se tiver um convênio privado e quiser fazer uma consulta num hospital privado, fica na vontade. Pode ir lá discutir com o seu médico, ver qual é o exame que vão fazer, etc. Mas, na verdade, nós, na Secretaria da Saúde, queremos que as pessoas procuram as unidades. E lá o médico já vai dar devidamente orientado, vai dar orientação adequada. Legenda Adriana Zanotto